O tiroteio que ocorreu no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho nesta manhã, resultou na morte do chefe do tráfico da comunidade, Gilvão Leite da Silva, conhecido como Bazuca ou Gilvanzinho. O bandido estava atravessando do juramento com sua segurança pessoal, quando foram surpreendidos por uma viatura da polícia nos acessos da comunidade. Houve um confronto entre os traficantes e os policiais, e o frente foi a óbito na hora, mas os três seguranças foram socorridos. Bazuca estava organizando tráfico no juramento que é, CV, para a cúpula do complexo da Penha na Zona Norte, e seria comum essa transição entre os morros diariamente. Com esse imprevisto na hierarquia do juramento, provavelmente esquentará a rivalidade que o CV possui contra os rivais do Terceiro Comando Puro, dos Morros da Serrinha e Primavera, duas comunidades que são coladas com o juramento, separados por apenas uma extensa área de mata aberta.